só o Arthur que sacou a Viih Tube não é isso? e ele já repetiu isso diversas vezes sacou mas não vai fazer nada esse é o problema do Arthur que ele só fala é o cachorro que ladra mas não morde esse é o problema do Arthur Home Dual Aline chama Arthur de cachorro mas quem está achando que o Arthur vai ficar e vai resolver o problema da Viih Tube não vai não vai minha esperança é um daqueles talvez quando tiverem 5 ou 4 que é uma dinâmica que sobra e a pessoa vai para o paredão não tem como escapar do paredão da Viih Tube entrar é o único jeito normalmente é quando tem 4 que aí um se salva uma pessoa se salva por algum motivo e sobram 3 aí tem que ir para o paredão porque ninguém vai indicar ela esse é o único jeito dela entrar não tem que ir para o paredão não tem que ir para o paredão não tem que ir para o paredão Obrigado.